O Sistema Único de Saúde nunca esteve tanto em pauta como nos tempos de pandemia, mas mais do que os nossos salvadores, o SUS é a garantia de acesso a tratamentos de qualidade para a população. No último dia 20, o DF foi palco de mais um benefício que acabou de ser ampliado. O Parque da Cidade recebeu uma carreta para a divulgação da Caneta da Saúde, campanha nacional de incentivo ao uso de canetas de insulina. Gratuita e disponível no SUS para portadores de diabetes tipo 1 e tipo 2, a caneta de insulina é considerada um dos tratamentos mais modernos, eficientes, práticos e seguros. A ampliação veio por meio de uma indicação do Ministério da Saúde. O benefício que antes atendia menores de 16 anos e maiores de 60, agora passa a atender pessoas com menos de 19 anos e mais de 50. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, o Brasil tem mais de 13 milhões de brasileiros portadores da doença e estima-se que, deste total, cerca de 900 mil fazem uso de insulina. A Cidade Brasileira de Diabetes